A Coração Internacional Kelly Slavier Atualmente, decidido e dançando em Dubai, Kelly é um orgulho para a nossa cidade e vai encerrar o primeiro Dança Erechim com a coreografia Leilat Mapsot Coreógrafa Kelly Slavier de Erechim, Rio Grande do Sul Com vocês, um show da nossa BNDC Internacional A Coração 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 Internacional Abertura 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 Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.